Uma surpresa para todos os aposentados e pensionistas do Brasil acaba de sair no dia de hoje. Você já viu que vem bomba por aí o 14º salário dos aposentados e pensionistas 100% definido, o governo federal enviou em nota oficial para todos os beneficiários do INSS. E sim pessoal, está na tela para vocês, 14º salário para beneficiários do INSS será pago este ano, confira as datas e as regras pessoal, todas as novidades aqui, você vai acompanhar junto comigo, as datas, as novas datas desse projeto tão esperado por todos os aposentados e pensionistas do Brasil. E no vídeo de hoje, você vai ver o que falta de fato para você estar com esse dinheiro em suas mãos. Além disso, nós vamos acompanhar aqui que o Conselho da Justiça Federal liberou quase 100 milhões de reais para um grupo de beneficiários do INSS, dinheiro de atrasados que pode estar chegando no seu bolso agora nos próximos dias. Uma live super importante que você precisa acompanhar comigo até o final, para não perder nenhuma informação, para não sair daqui com meias verdades, para você entender de fato tudo o que nós temos aqui para passar para vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, o seu canal de notícias oficial. Vamos dar início aqui a mais um Boletim INSS, mais do que especial, 14º salário dos aposentados, 100% definido pelo governo. Como é que vai ficar esse pagamento? Que dia que você vai poder receber? Acompanha, meu amigo aposentado, que você vai entender todas essas novidades. Por isso, eu já peço aqui para você clicar no botãozinho vermelho ali embaixo, onde diz inscrever-se. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações para receber todos os novos conteúdos, as novas informações, se manter sempre atualizado. E compartilhe esse vídeo aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso é muito importante. Traz mais pessoas para lutarem junto conosco. Eu vou pedir para o editor soltar a vinheta, e logo na sequência eu volto aqui para a gente passar essas notícias e conferir juntinhos. Solta a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos, já estamos de volta e agora sim. Prontos para começar com as informações, e vamos lá para a nossa frase tradicional, né? Que a gente sempre passa aqui no nosso canal. E depois vamos direto para as notícias sem enrolação. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Mais uma frase maravilhosa, pessoal, para a gente continuar nosso dia. Eu não sei em que momento do dia você vê esse vídeo, mas enfim, mais uma frase maravilhosa aí que nos faz refletir, tá bom? Aposentados e pensionistas do INSS que ganharam ações judiciais contra o Instituto em novembro do ano passado, vão receber o pagamento aí de requisições de pequeno valor, as famosas RPVs. Ao todo, o Conselho da Justiça Federal liberou 1,4 bilhão de reais para quitar dívidas previdenciárias e assistenciais, né? Revisões de aposentadoria, auxílio-doença, pensões e outros benefícios. No estado do Rio de Janeiro, o montante chega a 91 milhões de reais. O dinheiro será acreditado em janeiro e está disponível para saque a partir do quinto dia útil do mês, tá bom, pessoal? Só para complementar aqui, pessoal, que agora eu parei para ver melhor, é a partir do quinto dia útil do mês que vem, ou seja, a partir do quinto dia útil do mês de fevereiro, tá bom? Ao todo serão acreditados aí em favor dos aposentados e pensionistas lá no Rio de Janeiro, R$ 70.203.322,70 de ações previdenciárias assistenciais em 3.654 processos com 4.752 beneficiários. Os pagamentos são feitos aí por meio em sentença com limites de até 60 salários mínimos. O dinheiro é depositado pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica em nome do ganhador da ação, tá bom? Então, se você faz parte desse grupo aí de aposentados que venceram ações contra o INSS em novembro de 2021, é importante você entrar em contato com o fone aí 135 do INSS para saber se você vai ter direito de receber essas RPVs, que é um dinheiro muito bom, né, pessoal? Como vocês viram, somente aí no estado do Rio de Janeiro, quase 100 milhões de reais vão passar aí para os bolsos dos aposentados e pensionistas e isso com certeza ajuda muitas famílias aí a se reestruturarem agora após esse final de ano aí, né? Nós temos aqui agora, pessoal, a nossa equipe apurou nesse momento um levantamento do IPEC sobre a disputa da presidência do nosso país para os próximos quatro anos e acompanha só, pessoal. O ex-presidente Lula está com 48% das intenções de voto para assumir a presidência, já o atual presidente Jair Bolsonaro está na casa dos 20% a 30%, com uma aproximação de 21% das intenções de votos. Pessoal, sabemos que a disputa é muito acirrada, que as pesquisas ultimamente, nos últimos anos, erraram muito, a gente não sabe se é proposital esse erro para tentar influenciar o voto das pessoas, mas eu quero saber a sua opinião aqui, o que você acha? Será que vai dar Bolsonaro ou Lula ou ainda acredita em uma terceira via aí? Deixa a sua opinião nos comentários se você quiser, tá bom? Mas agora o importante para a gente é saber a opinião do aposentado e pensionista sobre o 14º salário. E aí, como é que você está depois de saber que todo o atraso que aconteceu em dezembro impediu que o 14º fosse pago ainda em 2021? Bom, vamos trazer informações aqui sobre o 14º salário, porque finalmente obtivemos definições do governo federal, e você vai acompanhar tudo isso agora conosco. Ao que tudo indica, o tão aguardado 14º salário, destinados aos segurados do INSS, finalmente poderá ser viabilizado ainda neste ano. O tema, que já está em pauta no Congresso Nacional há mais de um ano, ficou estagnado devido à falta de consenso político sobre as características apresentadas no texto, mas voltou mais forte do que nunca. Aquela coisa, pessoal, o 14º ficou quase um ano sem andar. Aí, no final de 2021, ele deu uma disparada. O tema ganhou muita relevância dentro da Câmara e do Senado ali, né? Então, muitos deputados, muitos senadores já falando sobre isso, até o próprio presidente Jair Bolsonaro, a base do governo na Câmara, já falando do 14º salário. Uma coisa impensável no começo de 2021 e final de 2020, né? E agora, no final do ano, dispara, então, o assunto do 14º salário e os aposentados sempre muito engajados, lutando por esse direito deles. O 14º salário, pessoal, é regulamentado pelo projeto de lei de número 4.367 de 2020, de autoria do deputado Pompeu de Matos, né? Apresentado ainda no primeiro surto, o primeiro e também inesperado surto da Covid-19, né? O texto segue em trâmite aí na Câmara dos Deputados. De acordo com a previsão feita pelo governo federal, o 14º salário do INSS irá gerar um impacto retroativo de R$ 39,26 bilhões para 2020 e R$ 42,15 bilhões em 2021. No entanto, a proposta ainda não teve o poder necessário para conquistar a apreciação conclusiva, mas já foram apresentadas as propostas de pagamento e a questão financeira, pessoal, já foi resolvida. Lembrando que a questão financeira de onde o dinheiro ia vir era a mais difícil de ser... entrar em um consenso, a mais difícil de ser aprovada e já passou, tá bom? A intenção do autor do texto é compensar milhões de pessoas que já receberam o 13º salário e que agora não terão nenhum amparo financeiro justamente na época do ano em que os gastos são excessivos. Com isso, o 14º salário dos aposentados tem a maior probabilidade de ser pago no mês de janeiro, fevereiro ou março de 2022 ou no máximo ali, pessoal, no fim de março, tá? Essas são as datas estipuladas e não deverão passar destas datas. Então, deixa sua opinião aqui nos comentários. Será que vai passar de março, pessoal? Será que os políticos vão arrastar isso até próximo às eleições? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários para a gente saber. Eu acredito, pessoal, sinceramente, eu acredito que a gente vai conseguir logo no começo do ano e não vai ser arrastado aí para perto das eleições e muito menos posteriormente às eleições, né? Não acreditem em políticos aí que vão falar para você que depois das eleições eles vão fazer isso ou aquilo porque vocês sabem como que funcionam as coisas aqui. Vamos cobrar agora e depois das eleições a gente vê. O aposentado e o pensionista há quase mais de um ano já lutando pelo 14º salário e o 14º não sai e agora, mais próximo do que nunca, está para sair. Então vamos lutar aí com unhas e dentes, como se diz o ditado, para que o 14º salário saia ainda nos primeiros meses de 2022, tá bom? Conto com a sua ajuda aqui, compartilha esse vídeo muito importante, se inscreve no canal se não for inscrito e eu te espero aqui para um próximo Boletim SS com mais informações, mais atualizações e, claro, sempre pressionando os políticos para que façam o seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!